Bom, continuando aqui nossa aula, nós vamos aprender agora a trabalhar aqui com a ferramenta sombreamento, contorno, misturar, distorção, envelope e extrusão. Em cada aula, eu vou mostrar você trabalhar com essas ferramentas, tá certo? E pode acontecer de, por exemplo, se você não achar, a sua caixa de ferramentas está desta forma. E aí, perceba que tem aqui uma setinha, é só você clicar, segurar o botão do mouse, e nós vamos começar aqui pelo sombreamento, beleza? Só que antes de começar pelo sombreamento, eu vou digitar aqui um texto e vou escrever Comunidade Web, e de preferência, rosa. Vou aumentar, se eu quiser, eu posso trocar aqui a fonte, vou colocar aqui, por exemplo, Grow Bold, e é aquele negócio que eu falei para você, você já começa a misturar o que você já conhece, né? Para unir as ferramentas. Então, já escrevi o texto, já aumentei, e agora eu vou colocar aqui a fonte Grow Bold, já está certinho. E aí, eu vou colocar uma cor, rosa. Para que eu possa colocar um fundo, eu tenho aqui um macetezinho, que é só você dar um duplo clique na ferramenta retângulo, que ele vai criar um retângulo exatamente do tamanho da sua área de trabalho. Então, eu vou dar um duplo clique, ferramenta de seleção, e vou colocar aqui preto. Eu posso colocar o preto aqui, por exemplo, né? E vou colocar aqui também, com esse rosinha, trabalhar com o CMYK. E aí, agora eu vou selecionar aqui o texto, e vou lá, em sombreamento, dá um clique, e aí você tem que posicionar o mouse exatamente em cima do texto, pode ser qualquer parte, mas para ficar mais interessante, pega aqui no meio, clica e arrasta aqui para cima, ó. Está vendo assim, ó? Isso! Parece que não aconteceu nada, mas tem um sombreamento aí. Perceba aqui na barra de propriedades, que está multiplicar, eu vou colocar normal, e aqui está preto, aí não vai aparecer mesmo. E aí, você pode mexer aqui, para você fazer o controle das cores. Se eu quisesse, por exemplo, o amarelo, eu ia colocar aqui, mas não está amarelo ainda. Eu tenho que pegar esse quadradinho e arrastar ele aqui para o meu tom amarelo. Você vai ver que aqui, ó, já está o amarelo meio que queimado. E aí, eu clico aqui fora, já aparece a sombra. E aí, eu venho para cá, fica uma setinha, uma cruzinha, né? E faço aqui a sombra, ó. Faço aqui um sombreamento, posso colocar aqui para a direita. Como você achar melhor. Aqui já fica até mais interessante. Se eu quiser, eu posso colocar para baixo, tá, pessoal? Fazer isso, aí eu pego aqui, ó, começo a mexer. Sem medo, tá certo? Se eu quiser, eu clico aqui e tiro o efeito. Então, o que eu posso fazer? Vou lá novamente, vou clicar e arrastar aqui um pouquinho para cima. E vou colocar aqui para o lado, aqui, inclinado, aqui assim, ó. Só um pouquinho inclinado. E aí, eu tiro o multiplicar e vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver. Aqui, como eu coloquei rosa, não sei se o branco vai ficar muito legal. Eu vou colocar aqui um pink, vai? Vou colocar aqui quase um pink. Mais ou menos para cá, aqui, assim, ó. Um pouquinho mais para cá. Aí, eu trago para cá, aqui, assim. Você vai escolhendo. Isso, mais ou menos aqui, assim, ó. Certo? Clica aqui fora. E aí, a gente precisa visualizar, né? Olha aqui, ó. Tá vendo a sombra? Então, a gente coloca aqui, assim. Detalhe, tem um efeito aqui bem bacana, que é a direção do movimento. Então, eu tenho aqui desfocar o gregalciano, interno, central. O mais interessante que eu uso aqui é o externo. Por quê? Ele vai dar uma desfocada bem legal. Então, eu vou pegar aqui novamente, ó. E eu vou aumentar aqui a intensidade, ó. Vai ficar mais forte, mais vívido. E aí, eu vou deixar um pouquinho mais aqui, senão eu não consigo pegar aqui, ó. O meu quadradinho. Isso. Eu vou deixar aqui assim, ó. Olha só que legal. Eu vou dar um zoom. Já estou utilizando o que eu falei para vocês. Mesclando as ferramentas, né? Se eu trocar aqui a cor, ó. Se eu colocar um preto, olha só que legal. Tá vendo? Já estou criando aqui um efeito de neon, cara. Sem a gente perceber. O que eu fiz? Unir aqui já o conhecimento, as ferramentas. Ferramenta retângulo, para criar um fundo, né? Deu um duplo clique, já criou aqui um fundo do tamanho da minha área de trabalho. Utilizei a ferramenta texto, já mudei o texto, né? O tipo de fonte, aumentei. Fiz aqui um efeito de glow, que na verdade é o sombreamento. E olha só que legal. E se eu quiser colocar aqui o sombreamento branco, professor? Posso colocar? Pode. É só você mudar aqui, ó. Ainda mais com o fundo preto. Olha só que bacana. Fica show de bola, cara. Você pode fazer o que você quiser. Se eu quiser colocar aqui amarelo. Trago para cá, ó. Olha só que bonito. Clica aqui fora. Você tem um efeito bem interessante. Está vendo só? Bom também. E aí você pode fuçar. Aí você clica aqui, ó. Na ferramenta. E aí você mexe. Se você quiser mais um pouquinho para cá, assim, ó. Você vai mexer no direcionamento. E aqui, ó. Se você quiser deixar mais fraquinho, você pode deixar detalhes. Você pode deixar aqui assim. E ao mesmo tempo, você pode mexer aqui também. O inovamento, a transparência. Então, aqui, ó. Eu clico. É onde eu mexer ali no... No inovamento, né? Enevoamento. Eita, HGG agora. Você pode aumentar aqui, ó. Aí está exagerando também, né? Então, eu posso mexer aqui. Não pode exagerar muito, tá, pessoal? Ó, que bacana. E aqui você mexe na transparência, ó. Ó, se quiser deixar mais fraquinho. Que é exatamente onde nós estávamos mexendo aqui, tá? Bom também, ó. Então, vamos deixar isso aqui. Aqui a gente deixa forte. E aqui a quantidade de enevoamento. Quase que não sai, querido. Maravilha, professor. Bom, tá bem. Interessante. Então, vou deixar mais ou menos aqui assim. E aqui, se eu quiser interno, ó. Já não fica legal. Acaba sumindo. Central. O externo. E tem o média. O média fica um pouquinho mais para dentro. Deixa eu ver o externo. Quando a gente coloca externo, Apareceu aqui uma opção que eu não conhecia, ó. Tem aqui linear, quadrado. Ó, lá fica meio quadradinho. Nós temos aqui quadradas inversas. Olha, para falar a verdade, nem sei se isso aqui foi na versão 2017, que eu não lembro no X7, nem no X8, viu? E planas. Plana fica horroroso, hein? Plano fica horroroso. Só se a gente diminuir aqui. É que a gente mexeu no enevoamento. Enevoamento? Nossa, quase que não sai, hein? Deixa eu ver aqui. Quadradas, lineares. A gente diminui aqui. Enevoamento. E vou colocar aqui quadrada. Não, aqui, plana. É, interessante. Gostei. Aqui, foi eu mexendo agora. Ficou bem bacana. Eu vou deixar linear, que fica meio mais interessante, tá? Esse aqui é o modo de mesclagem. Ou seja, ele vai fundir aqui a sua sombra com fundo. Então, se você colocar aqui adicionar, às vezes a gente não percebe muito. Mas, por exemplo, multiplicar vai depender muito do que você está fazendo, tá? Você tem que testar aqui atrás. Sobrepor. Isso aqui a gente vai usar muito quando a gente estiver trabalhando com imagem, tá? Aqui, não vai ser muito legal a gente utilizar isso aqui, não. Então, vou deixar normal. Então, caso você tenha algum problema, se você colocar multiplicar, para, poxa, não ficou legal. É só você voltar aqui para o normal, tá certo? Então, basicamente, seria isso aqui nessa ferramenta. Beleza? Essa parte aqui de modo de mesclagem, nós vamos aprender para a gente fazer fusão de imagens. Que, na verdade, não vai ser nem com essa ferramenta. Vai ser com a ferramenta transparência. Tá certo? Deixa eu só ver aqui em algumas coisas que eu não mexi ainda. Tem aqui também. Aqui, na verdade, é a padronização, tá? Como você fez isso aqui, ó, no sombreamento, clicou e arrastou, né? Você clicou e arrastou e criou a sombra. Aqui, ó, você pode mudar a direção, né? Como você fez esse direcionamento, você pode mexer nas pré-definições, ó. Só que, na verdade, como está aqui, ó, quando acontece isso aqui, pessoal, que não é que sumiu o efeito, não, é porque está preto sobre preto, né? Então, se eu colocar aqui vermelho, na verdade, a sombra aqui, ó, ela já ficou diferente, né? Então, vou colocar aqui uma sombra amarela, só para a gente ver. E vou colocar aqui o normal. Olha só. Normal. E aí, se você quiser, aqui à esquerda. É que ele fica colocando sempre no padrão multiplicar. Normal. se você for para a perspectiva esquerda. E aí, coloca aqui normal. Poxa, professor, mas eu não estou vendo. Tudo bem. Na verdade, ele não está aparecendo aqui, ó, porque está com a sombra preta. Ó. Aqui normal. Não gostei muito desse negócio aqui, não. Por isso que eu gosto de fazer tudo... Olha, aqui já até eu me perdi. Por isso que eu gosto de fazer tudo manual. É, exatamente. Aqui, ó. Pequeno. Incandescente grande. Ó, aqui, ó. A predição inferior direita. Foi para baixo. Deixa eu colocar aqui branco. E vou colocar normal. Olha lá. Agora apareceu. Está vendo? Certo? Eu não gosto de utilizar essas pré-definições. Eu gosto de eu criar tudo manual, pessoal. Tenta sair do automático. Estou mostrando aqui para vocês. Até eu me perdi, porque eu não tenho familiaridade em mexer nessas ferramentas, né? Que eu não gosto de nada padrão. Gosto de eu criar o efeito. Porque assim eu vou treinar mais a ferramenta. Se você coloca tudo automático, aí você não sabe nem como fazer, né? Você clicou lá no automático e fez. Vai chegar uma parte aqui que eu vou mostrar para vocês de como fazer vetorização. E aí, o interessante é você dominar a ferramenta para você vetorizar. Um logotipo, um personagem. E não você ir em uma ferramenta de rastreio que tem aqui, que faz automaticamente que não fica perfeito. Ajuda, mas não fica tão perfeito. Está certo? Então, até eu me perdi aqui. Até deixei aqui. Falei, nem vou editar esse vídeo. Por quê? Para passar a realidade para vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos aí para a próxima videoaula.